E se você fosse um livro negrássico? Seria assim a antologia de L. Ron Hubbard, que diz que nos desperta uma consciência mortal, que diz que nos dá poderes de Deus extremos? E se você fosse comigo para lutar? Seguir as visões de Joseph Smith? E se você fosse comigo para lutar? E se você fosse comigo para lutar? Gritar o Lord numa igreja do Rádio? Repetir o Lord numa igreja do Pronto? Fingir que não somos turistas? Você tem o passaporte que tu dói? Oh shit!